Mas eu acho que quando você fala, pois, se é inscrito, acaba sendo a verdade que você fala aqui no próximo assentimento. E eu venho aqui, pedi licença a tantos artistas da região, até comentei a primeira vez que eu falei com o governador, eu acendo a missão de ser um divulgador pleno das riquezas e das violências do Paraná, desde que eu tenha a inscensa de outros amigos, colegas, pessoas que estimam, que querem o técnico partido Paraná, vamos dizer assim, até com o nome de um bebê, mas seria injusto falar do Paraná, sem falar nem com muitos artistas, como o Mirsaca, como o Sérgio Reis, muitos da região aqui, que requerem que falam do Paraná, com muitos artistas. Eu, quando venho de falar do Paraná, eu faço a questão de falar com uma visão diferente de fora, dos habitantes, do Mato Grosso do Sul, eu tenho uma visão de turista, de lá fora. E eu achei que eu estava lá mais, de 18 anos, que é a primeira vez que eu estou aqui aqui, que a partir do momento que eu conheci o Paraná, todas as vezes que eu estava em uma discussão, falando sobre o turismo, sobre viagens, amigos de eu, falando de viagens para o Paraná, para o Chile, lugares maravilhosos que eu estava em um tempo, essa alimentação que eu pergunto, isso é fácil, vocês conhecem o Paraná. Eu digo sempre, várias maravilhosas, várias cenas, lugares maravilhosos, vocês nos lhe unem, quando o Natal é um salto de graça, pessoalmente. E eu, diante das nossas viagens, agora eu estava, se me marcando ali, mas se me marquei, a primeira vez que eu fui no Natal, subi um pouco por isso, mas é uma história para as pessoas entenderem o porquê desse movimento meu, o porquê que eu posso tanto no Natal, para ter que passar por alguns detalhes para as pessoas começarem a entender melhor isso. quando eu vim para a primeira vez ao Paraná, eu fiz o percurso inteiro, saí de Corumbá até Cássia, com a Deus. E aí, os sete dias, não chamei ali, é uma hora, tem outra hora, antes de eu passar a noite na semana para fazer o percurso inteiro. E eu tinha no lugar de ver as margens, nós vamos para cá, mas de todos os dias que se põem ali, a região de Corumbá é o leite do Paraná, não sei o que, sim. Eu fui mencionar com as mensagens que eu vi, as coisas que eu vi aqui, só o Paraná oferece para a gente. E eu voltei na cabeça, eu falei, caramba, o que a gente viaja lá para fora, a gente vê as propagandas do turismo brasileiro, a gente só vê o nada contra, pelo contrário, tudo a favor. A gente só vê Copacabal, Leotia, Leotia, a gente só vê Copacabal, Leotia, Leotia, a gente só vê o futebol brasileiro, e a gente já vê a Imbatu mostrando um Brasil diferente, as pessoas não imaginam nem o que exista no mundo. Então, só o Paraná, um pouco de ciência, como a chamada de Aperias Incorais, Rio Arcoaia, a gente vai, as pessoas não conhecem. Então, eu preciso preocupar com aquilo, um pouquinho que a gente tem noção do Brasil diferente aqui, que a gente conhece já há muitos anos. Esse Brasil que divulga lá fora, o mundo já conhece, desde o Brasil do Porto do Závio. E aí, agora, uma minha armazia de Aperiço, que é preocupada, eu tive que ir a gente conhecer o grupo de Aperiço, agora, na casa de um amigo. E, cara, eu tenho muita vontade de falar com o governador de Maduro do Sul. Pode, mas se quiser eu passo o telefone dele, e você... Eu passo o telefone, cheguei em casa, eu não ligaste para, você passa para me atender, eu falava com o cara, eu não quero fazer isso. e eu passo o telefone. Aí, aí, eu dou uma mensagem. Não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui. Surve para lá. Ele, eu estou prontamente, eu estou muito prontamente, em São Paulo, eu recebi na minha casa. Eu vou fazer de falar com vocês, mas eu dou umas coisas, eu tenho que ir para o seu trabalho. Há muitos anos, e todo mundo tinha que ficar de falar. Então, eu digo, o que eu ia fazer para o outro? Uma das coisas, a sensação dele, de para a sinta fora, que é o programa de Fernando Palavra, mas é um processo de turismo, na jornalização, na jornalização, na jornalização, acho que a hipótese vai ficar com o senhor Topal, deixa lá para ele falar. Contei para ele, a primeira foto que eu fiz na minha vida, que eu percime, que eu coloquei esse, no chão, os 18, sei lá, nos 23. Se eu e uma monta, se aquilo, sentiu o valor de fazer aquela foto. Depois de um certo tempo, eu pensei que não era bom daquela foto. Era necessário fazer aquela foto e não devia ter feito. E, a partir daquele momento, todos os meus amigos que começaram comigo ficavam com o que eu já cheguei esse espírito, porque eu falava olha, ninguém vai levar peixe no ar. Eu já comentava com o pessoal do ar qual era a carne e o peixe à vontade. Porque o peixe que a gente pegava lá e que o exílio do meu barco seja assim. O meu barco, eu digo aqui, pessoal, pescaria do Zezé. Que o peixe seja devolvido, independente de tamanho. Eu não concordava muito de pegar só o grande e soltar o pequeno. Eu falava, o grande já é o reprodutor. O grande já está repovoando o rio. O pequeno de cada dez só não chega na idade adulta. Só não vira reprodutor. Até esses dados eu me formei. Então, a gente está acabando com a reprodução. Então, ao invés de soltar o condenar aquele guerreiro que já foi um vencedor, um peixe para chegar naquela idade adulta, daquele tamanho você imagina quantas batalhas ele enfrentou quantos seus predadores naturais que tem dentro do rio, dentro do Pantanau. E eu comecei a a ver o Pantanau de uma maneira diferente. Comecei a as melhores ideias. Por que não? Além da taxa que você paga para pescar, proibir o cara de levar o peixe e usar o peixe de soltar. O gostoso é pegar. Gostoso? É tão gostoso comer. O gostoso é a pesca. E o que é o momento da pesca ali? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Aquilo que é diversão para o pescador é uma questão de vida ou morte para o peixe. um peixe animal e a vida é sagrada para todos nós. E eu comecei a pensar de uma maneira muito diferente sobre tudo isso. E aí vem na minha cabeça algumas ideias que eu passei lá atrás e agora eu passei novamente com o governador e me falam que já está acontecendo isso. A cota zero, que é muito importante. Ninguém precisa levar peixe para casa. Tem que criar torres de peixe armados pelo Brasil. cada pescador ser obrigado a comprar no ribeirinho fomentar isso para que o ribeirinho tenha isso como profissão. Comprar no ribeirinho que está ali. Os alevinos o total de alevinos soltar no rio para ajudar a voar. Muitos podem até não concordar comigo. Liberar o controle do jacaré que é o maior predador do peixe do Pantanal e é também uma fonte de renda muito grande para o ribeirinho também. Tanto a carne como a pele. Isso tudo dentro do controle ambiental. Enfim, essas ideias que eu tinha na cabeça e que ninguém tinha ouvido. Eu tive na pessoa do governador o privilégio de me ouvir a expor as ideias. Falou muito, diz que você está falando para a gente a gente já faz. Então, eu queria deixar, independente do festival que eu acho que vale tudo isso, as manifestações culturais da cidade de Corobá é muito importante para qualquer lugar no mundo a manifestação cultural, valorizar a sua cultura. É muito importante. É primordial. Mas isso tudo já está acontecendo. Mas eu queria dar uma esfera mais profunda da gente aprofundar a discussão de como a gente vai tornar o Pantanal cada dia mais povoado, mais preservado, mais admirado e mais visitado por pessoas de fora. Esse que vai ser um grande desafio para todos nós e que eu lanço aqui a todos vocês, começando com o chefe do Estado, com o governador e coloco a minha pessoa como pessoa pública que tem a voz ativa em alguns, os outros órgãos de publicação. Tem gente que gosta de me ouvir e tem outros que não. Mas é um dia que gosta de me ouvir não se apresentando, mas colocando a minha imagem aqui à disposição de vocês para que a gente possa cada dia mais mostrar ao mundo esse santuário maravilhoso que é o Pantanal, que eu digo sempre, estou orgulho de nós, brasileiros, que ninguém interrompe, só nós temos. Obrigado pela oportunidade a todos. agradeço. Fico aqui no Brasil, gostar, gostar, gostar. Gostar, gostar, gostar. Gostar, 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 gostar. Vamos lá? Tostão e Guaraní? Tostão e Guaraní? Tostão e Guaraní? Obrigado. Obrigado, Gostar. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.